Cegas, nós estamos aqui no cruzamento da rua Marechal Cândido Rondon com a Lupicínio Rodrigues, onde um grave acidente acaba de ser registrado, envolvendo dois veículos, uma caminhoneta ASX Mitsubishi e também uma picape-estrada. Segundo informações aqui das pessoas que estavam no local, essa caminhoneta aqui trafegava pela Marechal Cândido Rondon, sentido bairro Morada do Sol, e a picape-estrada trafegava pela Lupicínio Rodrigues, sentido a Avenida Porto Alegre. Quando a caminhoneta invadiu a preferencial da picape e foi atingida em cheio, com a pancada, com a colisão, a caminhoneta chegou a rodar aqui na pista, gente, e olha só o estrago, a situação em que ficou esse veículo aqui, que era conduzido por uma mulher, que foi a causadora, supostamente, desse acidente. A placa de pare que fica na esquina aqui, que orienta os motoristas de como devem se comportar, se tem que seguir ou não, foi arrancada pelo carro e foi parar aqui, alguns metros do local, olha aí, para vocês terem uma ideia da gravidade dessa colisão. O condutor da picape-estrada precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros e foi conduzido até a unidade de pronto atendimento, mas passa bem, viu? Ele precisou de socorro, mas já foi atendido e passa bem. A motorista do carro, ela não foi, não precisou de atendimento médico, né? Mas ela está aqui no local e já conversou com a polícia, já conversou com os agentes de trânsito que farão aí os procedimentos administrativos necessários para que essa situação aí entre os envolvidos seja resolvida. Os guardas municipais estão aqui também no local fazendo o controle, né, do tráfego de veículos até que os dois veículos envolvidos nessa colisão sejam retirados aqui do local. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler, para o Balanço Geral. Então... Obrigado.